Book 2 14 Cores A neve é branca. O sol é amarelo. A laranja é cor de laranja. A cereja é vermelha. O céu é azul. A relva é verde. A terra é castanha. A nuvem é cinzenta. Os pneus são pretos. De que cor é a neve? Branca. De que cor é a neve? Branca. De que cor é o sol? Amarelo. De que cor é o sol? Amarelo. De que cor é a laranja? Cor de laranja. De que cor é a laranja? Cor de laranja. Vermelha. Vermelha. De que cor é a cereja? Vermelha. De que cor é o céu? Azul. De que cor é o céu? Azul. De que cor é a relva? Verde. De que cor é a relva? Verde. De que cor é a terra? Castanha. De que cor é a terra? Castanha. De que cor é a nuvem? Cinzenta. De que cor é a nuvem? Cinzenta. De que cor são os pneus? Pretos. De que cor são os pneus? Pretos. Por favor, vá a www.book2.de para aceder aos textos e ao livro.